Essa mulher, que não será identificada, conta que o filho foi vítima desses criminosos, que vivem escondidos no online. Ele ficava muito tempo conversando ali, e um pouco arredio, irritado. Aí um dia eu peguei para ver essas conversas, e entrei, falei, eu quero ver, ele falou, não, você não tem esse direito, a gente conversou, expliquei que ele era menor de idade, e peguei, entrei numa conversa, e vi que tinham umas conversas muito esquisitas, muito esquisitas mesmo. As conversas eram com um homem, que se passava por uma menina de 11 anos. E dizia que era do Sul, e que queria encontrá-lo, pedia fotos, não mandava fotos, sempre dava uma desculpa, dizia que a câmera do celular estava com problema, que o áudio, ela falava que a câmera estava com problema, que o áudio estava com problema, e ele acabava não insistindo. Ele mandou algumas fotos, mandou fotos de cueca, ele não chegou a mandar fotos mesmo do pênis dele, porque ele estava negociando para que ela também mandasse. Então, se ela mandasse, ele mandava. As trocas de mensagens eram sempre com teor sexual. A mãe sabia que o filho tinha caído nas mãos de um pedófilo. Eu conversei muito com ele, expliquei que aquilo ali era um fake, e ele ficou muito bravo, muito, muito bravo mesmo. E falei, então pede para ela te mandar um áudio, que se isso for real, não enche mais o seu saco, não te cobro mais. E aí eu falei, então deixa que qualquer coisa eu mando pedindo. Não, se você mandar vai perceber que não sou eu pelo jeito que eu falo e tal. E ele pediu um áudio, e falando, alegando, falando, olha, se você não me mandar um áudio, me dando boa noite, eu não falo mais com você a partir de agora. E aí a pessoa mandou um áudio completamente robotizado, claramente de Google. Então foi super, olá, boa noite, fique bem. Então você percebia. A família que mora no interior de São Paulo ficou assustada com tudo que aconteceu. E conseguiu provar para o jovem que se tratava de uma emboscada sexual. Descobrimos que é um fake. Meu marido descobriu o perfil na época no Facebook, mostrou, provamos para ele, ele ficou um pouco assustado. E foi quando ele decidiu, inclusive, parar de conversar com muitas pessoas desconhecidas, porque realmente foi um susto. E aí ele intimou a pessoa na conversa, e aí a pessoa acabou bloqueando ele. E o pedófilo teve acesso ao jovem de 13 anos através de um jogo online. Eu acho que esses jogos online, eu acho que isso daí é um chamariz para ter todo tipo de pessoas, e eles vão sentindo. Meu filho sempre foi assim, como que eu posso dizer, mais carentão, mais inocente. E eu acho que eles sentem, eles sabem onde pisar, onde... Então eu acho que esses jogos online, assim, eu acho que é ponto-chave para esse tipo de situação acontecer. As pessoas com más intenções podem estar não somente nos ambientes de jogos, mas também nas redes sociais. Por isso, o melhor a fazer é supervisionar e conversar com crianças e adolescentes sobre as múltiplas possibilidades de abordagens. Para este perito criminal, hoje existem diversas maneiras de controlar o acesso de crianças e adolescentes em ambientes virtuais não seguros. Existem já muitas plataformas, aplicativos e também tanto os devices, os próprios celulares, já vêm com programações para controle parental. Os pais podem sim já pré-configurar sem muito conhecimento o que as crianças podem visualizar ou não, já que é tão simples visualizar pornografia como a simples busca. Existe a necessidade real dos pais realizarem estes controles e já estão por padrão nos aplicativos vendidos pelas lojas. Devemos entender que o conteúdo pornográfico infantil é um dos mais rentáveis na internet. Devemos entender que na Dark Web é um mundo sem regras, sem leis. Ali, fotografias de crianças sendo abusadas valem milhares de dólares. De pessoas sendo maltratadas valem ainda mais. Quanto menor a idade, maior é o valor dessas fotos e desses vídeos. Autoridades já encontraram um único vídeo sendo vendido por mais de 700 mil dólares. Como eu mencionei, quanto mais jovem é a vítima, e nós estamos falando até inclusive de bebês de seis meses, mais caro fica esta foto e mais procurado ainda por compradores inescrupulosos. Em 2020, um caso chamou a atenção mundialmente. Foi que a justiça francesa prendeu o homem suspeito de administrar portais de pornografia infantil na Dark Web. O acusado de pedofilia foi encontrado na zona rural da França. As autoridades o descreveram como sendo uma das dez pessoas mais procuradas no mundo por pedofilia internacional na Dark Web. Na época, o advogado do francês preso falou sobre o caso. Desde o momento em que foi preso, ele teve essa determinação de contribuir para o esforço do judiciário, ou seja, não minimizar os fatos, não fugir da responsabilidade, mas assumi-los. O advogado Simon disse ainda que o cliente tem família e filhos e teme pelo que pode acontecer. Suas primeiras palavras foram de arrependimento, palavras de arrependimento para sua família em particular, porque ele também sabe, como disse perante o juiz de liberdade e custódia, quando foi detido, que colocá-lo na prisão hoje pode ter um enorme impacto para sua família. Ele falou de morte social, porque foi ele, através do seu trabalho, que forneceu à sua família o dinheiro para sustentar suas necessidades. Nesse mundo invisível para milhares, existe ainda a porta de entrada para o tráfico de pessoas. Tudo é negociado pelos piratas digitais. Geralmente, os alvos dessas organizações são mais crianças para que sejam exportadas para a adoção internacional. Elas saem do país, geralmente, por navio. É muito difícil você conseguir remeter uma criança com documento falso para o avião. Antigamente era até mais fácil, mas hoje em dia, com as questões digitais, é mais difícil você não ter essa fiscalização. Hoje em dia, você passa no aeroporto e tem uma câmera que faz seu conhecimento facial. Então, não basta mais ter só o documento, o papel falsificado. Teria outras coisas que geram o mesmo problema. Então, hoje em dia, esse escoamento sai pelos rios e pelo mar. Você vai de barco até o país que tem uma fiscalização um pouco menos rigorosa e de lá você manda para a Europa. O maior extratário é a Europa do Brasil. Mas hoje, graças a Deus, esse tipo de crime de tráfico de pessoas vem diminuindo bastante no Brasil. O que não quer dizer que no mundo tenha diminuído. Não é verdade. O que diminuiu no Brasil foi porque os órgãos de fiscalização começaram a atuar de maneira mais enérgica. O legislador aumentou a pena em relação a isso. E aí, isso acabou migrando para regiões da África e migranta para países da Ásia, que são mais baixos, ou até outros países aqui da América Latina. Tem essa notícia de muito problema na Bolívia, no Paraguai. No Brasil, graças a Deus, esse número vem diminuindo. E aí, o Brasil, graças a Deus,